Música Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dada que a gente entrega! 19 9 97 88 3821 No telefone 19 3242 3125 Ou no app que a gente entrega! Delivery Dada! Chamou, pediu, chegou! Colégio RDS Suiz Mais que um colégio Um projeto de vida Matrículas abertas 2022 da educação infantil Ao ensino médio Acesse rdssuiz.com.br Parece que tá chegando, hein? Vai ter notícia boa aí, hein? Vem aí! É sucesso no campo nacional e internacional É do Brasil, é do Corinthians Com essa chegada, o ano que vem vai ser muito melhor Música 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 Música